Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e hoje nós iremos falar aqui sobre 10 perfumes baratos para presentear no dia das mães. Então pra saber tudo sobre essa dica fica até o final deste vídeo e sem mais delongas roda a vinheta aí papai. Se você é apaixonado por perfumes importados e nacionais, não perca mais tempo, role já a tela pra cima, aperte o botão gostei, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Instagram, arroba Luiz Jordão Perfumes, quem me segue lá já sabia que eu ia postar esse conteúdo aqui hoje, porque lá rola bastidores, spoilers aqui do canal e também sorteios exclusivos, então vale a pena me seguir lá. Olha só pessoal, hoje vai ser um vídeo mais rápido em que eu preparei pra vocês aqui 10 dicas de perfumes femininos baratinhos para presentear no dia das mães. Caso você esteja assistindo esse vídeo após o dia das mães, que é amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo dia das mães, também serve como presente, pra você de repente dar um aniversário de alguém, né? Enfim, são perfumes femininos muito gostosos e versáteis e fáceis de agradar pra presente, beleza? Quero também dizer pra vocês que eu não vou falar hoje muitos detalhes na questão de notas, tá bom? Eu vou ser bem breve no vídeo de hoje, vou falar somente assim as sensações que o perfume passa e as ocasiões que eu imagino. Mais pro dia, mais pra noite, mais fresco, mais adocicado, enfim. Quem quiser saber mais coisas do perfume, detalhes, fixação, projeção, todas as notas, assista depois as resenhas. Nas resenhas individuais eu trago pra vocês um conteúdo mais completo. Até porque se eu for falar isso aqui hoje o vídeo vai acabar ficando muito longo, beleza? Olha só pessoal, quero começar o vídeo falando aqui de dois perfumes nacionais da Natura e quero também aproveitar pra dizer a vocês que tem uma parceira aqui do canal, que é a Vanessa Brandão. Está na descrição do vídeo, ela vende perfumes da Natura com um preço bem legal. Quem tiver mais interesse é só rolar pra cima e procurar na descrição do vídeo o link do WhatsApp que cai direto no contato dela. Trouxe pra vocês hoje aqui dois perfumes da Natura, o lançamento que é o Luna Radiante. Realmente eu tô apaixonado por esse perfume. E o outro perfume aqui da linha Ilia, que é o Ilia Dual. Esse Ilia Dual é um perfume um pouco mais noturno, um pouco mais sensual. Gente, é uma fragrância bem intensa, ele tem uma nota de couro muito evidente e também algumas notas um pouco mais adocicadas. Você vai sentir uma pegada aqui, ó, mais intensa, mais noturna, mais misteriosa. É um perfume para uma mãe que gosta também de sair pra jantar, de sair à noite, de ir num teatro. Ou se não, tem também as mães solteiras, né, hoje em dia. Então, uma mamãe aí que gosta também de barzinho, de noite, de balada, tá aqui uma boa opção também. Temos aqui uma outra opção que eu considero um pouco mais clássica, um pouco mais, vamos dizer, minimalista, que é o Luna Radiante. Galera, esse perfume é simplesmente fantástico, divino. Ele já vai ter um toque um pouco mais delicado, um pouquinho mais frutado e, ao mesmo tempo, um floral branco com muito jasmin, luminoso, realmente radiante. É um cheiro maravilhoso, gente. Olha, fantástico. Para mulheres bem resolvidas, decididas. Eu imagino aqui, ó, uma mulher executiva, uma mulher aí na faixa de 30, né, 30 anos, 40 anos nessa faixa etária. Uma mulher bem resolvida, que sabe o que quer chegar. Uma mulher muito chique, de salto alto, sabe assim? Uma mulher empreendedora, né, mesmo assim empoderada. Realmente é um perfume muito chique, tá? E esse toque dourado também simula muito esse luxo, esse glamour, né? É uma mulher, de fato, sofisticada e muito, muito chique. E, ao mesmo tempo, ela é radiante e transborda a luminosidade por onde ela passa, tá? Esse perfume realmente é maravilhoso. Eu tenho resenha completa dele no canal e também do Ilia Duel. Na resenha eu falo sobre fixação, projeção e também sobre as notas, né, de maneira mais completa, explicando todas as notas do perfume. Assista lá que vale a pena. Bom, ainda na Perfumaria Nacional, trouxe pra vocês um lançamento fantástico de O Boticário. É o perfume Florata Red. Esse perfume tá nas vitrines de todas as lojas de O Boticário. E, gente, é uma fragrância maravilhosa. Aqui a gente tem uma mãe um pouco mais jovem, tá? Não de idade, mas também, eu digo, de espírito. E uma mulher que curte um perfume mais frutado, mais delicado. Esse perfume tem uma nota muito suculenta de maçã vermelha, tá? E me remete mesmo até a um doce, assim, daquela maçã do amor, né? É uma maçã mais adocicada e tudo mais. Ele tem alguns traços que me remetem um pouco ao estilo de perfumes tipo o Amor Amor da Cacharel. Aquele frutal floral, mais delicado e tal. Gostei muito desse perfume, tá? Em breve terá a resenha completa dele aqui no canal. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de perfumes inspirados. Trouxe pra vocês aqui dois perfumes da Sacrato, que eu sou realmente apaixonado. Esse daqui, inclusive, ele é da minha esposa, né? E dá uma olhada no tanto que ela já usou. Quando eu conheci a Sacrato, né? Eu pedi esse perfume de presente pra ela, né? E, gente, olha, é fantástico. Esse daqui, que é o número 30, tá? Tá aqui, ó, o número 30. Ele é inspirado no perfume Coco Mademoiselle de Chanel. Galera, em relação à similaridade, ele realmente é incrível. Ele consegue trazer pra gente todo aquele toque intenso do patchouli, que nós vemos com muita intensidade no perfume da Chanel, que traz um lado meio misterioso, meio sensual e também totalmente único. É uma fragrância que deixa rastro e, quando você sente ele, você sabe que você está sentindo um perfume de Chanel. Ele tem aquele rastro, né? Aquele traço mesmo que define a marca. É uma fragrância, gente, muito top. Eu acho que ele tem tudo a ver com o Dia das Mães, porque ele passa uma imagem de uma mulher mais segura, mais madura também, tá? E é um perfume muito sensual pra noite e pra encontros românticos, tá? Sou apaixonado por ele, adoro que a minha esposa use comigo, tá bom? Esse é o Sacrato número 30. E a gente tem aqui uma opção um pouco mais floral, um pouco mais delicada, que é o perfume Chance, né? Inspirado no perfume Chance, é o Sacrato número 46. Gente, pensa num perfume fantástico que eu também sou apaixonado e que eu adoro sentir na minha esposa. É o Chance e o Coco Mademoiselle de Chanel. São dois perfumes que eu sou fascinado e eu recomendo pra vocês essas fragrâncias, tá? Pra presente de Dia das Mães, tanto o perfume original, quanto esse contratipo inspirado, que é muito bacana também, vale a pena. Eu ainda não fiz a resenha deles, mas em breve, em breve, terei pra vocês a resenha aqui no canal, com certeza. E agora eu trago mais uma opção pra aquelas mamães mais baladeiras, aquelas mamães que gostam de perfumes mais sensuais, né? Um pouco mais envolventes. Pra aquelas mamães que gostam tanto de sair com o maridão, ou também as mamães solteiras que ainda curtem uma baladinha, um barzinho, alguma coisa mais noturna, tá? Trouxe aqui, galera, o perfume da In The Box, que é o Yes For Her. Gente, esse perfume é inspirado no Yes I Am de Cacharel, que é um perfume novo, que tem o formato de um batom, né? É uma fragrância extremamente sexy, um perfume muito sensual. Aqui eu já imagino uma mulher mais ou menos também na faixa de 30, 40 anos, uma mulher mais segura, uma mulher que já sabe, né, o que é da vida, que já é bem resolvida. E aqui é uma mulher que busca realmente chamar atenção. É uma fragrância bombástica, feminina, tá? Um perfume bomba feminino. Ele já vai ter uma pegada mais adocicada, mais sensual, mais envolvente. É um perfume muito bacana pra baladas, encontros, barzinhos e ocasiões noturnas. Galera, quero agora falar um pouquinho pra vocês da marca Tipos, tá? A Tipos tem um grande diferencial no mercado, que é muito bacana. E essa galera aqui fez uma surpresa muito legal pra mim e pra minha mãe no Dia das Mães. Quero deixar passando pra vocês algumas imagens na tela aí da minha mãe e da cara dela de felicidade quando ela recebeu a surpresa da Tipos. Olha que coisa linda, gente. Minha mãe ficou muito feliz. E a Tipos, gente, eles fazem o perfume personalizado, tá? O que é o perfume personalizado? Eu não trouxe aqui pra vocês verem, mas vocês já viram na tela as imagens, tá? Esse daqui é o perfume normal da Tipos, tá? E tem uma aba lá na tela que tem o perfume com foto. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo também. É só dar uma procuradinha aqui no box de informações, vai ter o link. É só clicar. Esse link você manda uma foto da pessoa que você quer, da sua mãe, da sua namorada, de quem você quiser. Eles criam um perfume personalizado, né? Com a fragrância inspirada no perfume que a pessoa queira. Então no caso da minha mãe eu fiz uma inspiração no perfume Light Blue de Dolce & Gabbana que ela gosta muito, tá? E a inspiração ficou muito bacana. O perfume realmente tem bastante similaridade. Inclusive é um que eu recomendo pra vocês, né? O Light Blue da Tipos é muito legal. E o bacana é que o perfume vem com a foto da pessoa. Gente, é muito legal. O mais legal é que tem um cupom de desconto também de 20 reais aqui do canal que é o cupom Cheirosos do YouTube. Esse cupom dá um desconto lá na sua compra final do perfume com foto ou somente no perfume, né? Sem a foto também personalizada, tá? É muito legal, eu recomendo pra vocês. É um presente muito bacana e criativo. Bom, galera, pra gente fechar o vídeo eu trouxe pra vocês aqui três perfumes que tem um preço muito barato, um preço muito legal e ao mesmo tempo tem muita qualidade, tá? Um perfume aqui é da New Brand, é o perfume Cool Woman. Dá uma olhadinha no tanto que a minha esposa já usou também, ó. Faz mais ou menos umas três semanas que eu dei pra ela de presente. Esse também é um inspirado no Coco, tá? Mas esse daqui é somente o Coco. O outro que eu mostrei a Sacrato é o Coco Mademoiselle. O Coco é uma versão ainda um pouco mais tradicional, com um pouco mais, assim, de, vamos dizer, de elegância, um toque mais floral, mais robusto. O Mademoiselle, ele é um pouco mais jovem, um pouco mais delicado. Aqui a gente tem um perfume um pouco mais amadeirado e floral, beleza? Então, gente, esse perfume realmente é incrível. Ele traz bastante similaridade e é um perfume que você encontra por um preço muito bacana. Esse daqui veio pra mim através do parceirão aqui do canal, que é o Adriel, lá da Classique Importados, galera. Perfumes, assim, originais com preço de atacado. Vou deixar pra vocês o contato dele aqui, o WhatsApp, né? Ele trabalha com qualquer perfume importado num preço super especial. Junto com esse perfume veio também o Sexy Woman Night, da Paris Elysees. Esse aqui também é super top. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre todos os perfumes da Paris Elysees femininos que eu tenho e também alguns masculinos, né? Esse daqui, gente, ele é inspirado no perfume Hypnose, da Lancome. Cara, é muito bacana, tem muita similaridade também. Ele tem uma nota de baunilha em muita evidência que é realmente fascinante, tá? Bom, voltando aqui a ocasiões. O perfume Cool Woman é uma fragrância um pouco mais séria, executiva, e também vai muito bem pra casamento, vestido social, sabe? Salto alto, joias de ouro, uma coisa bem luxuosa, tá? É esse perfume aqui. Já o Hypnose é uma fragrância realmente hipnótica, sedutora, muito sensual, né? Que traz pra gente essa base de baunilha que é muito atrativo. É um perfume um pouco mais gourmand, com essa vibe bem abaunilhada, pra mulheres que curtem perfumes um pouco mais adocicados, tá bom? Eu considero uma fragrância mesmo sensual, noturna, perfeita pra encontros. E pra finalizar, galera, eu trouxe pra vocês aqui o perfume Master of Pink Gold, da New Brand. Esse daqui você encontra lá nas girofertas, com preço muito top também, beleza? Galera, esse perfume aqui, ele é um inspirado no perfume Olympia de Paco Rabanne, ou Olympéa, né? Depende da pronúncia. Realmente é muito, muito top, galera. Um dos perfumes, assim, que eu mais gosto de sentir também na minha esposa. Aqui não dá pra ver, mas ela deve ter usado já quase metade. É um perfume bem sensual, tá? Eu gosto de usar com ela mesmo, pra sair, pra namorar, pra ocasiões assim. Mais baladas, barzinho, ocasião noturna mesmo. Então esse é mais um perfume pras mamães mais modernas, que curtem uma noite, curtem um barzinho, balada, alguma coisa nesse sentido, tá? É uma fragrância poderosa, realmente muito sensual. Pessoal, esse foi o meu vídeo com várias dicas pra vocês de perfumes femininos para presentear no Dia das Mães. Perfumes aqui, todos com preço muito legal. Na maioria deles, abaixo de R$100, tá bom? Não esquece de olhar na descrição do vídeo, porque tem vários cupons de desconto também, pra você efetuar as compras lá e ter um desconto bem legal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho